e fala rapaziada beleza rapaziada hoje fui gravar um vídeo top para vocês mas infelizmente peguei um pouco de chuva e perdi duas partes do vídeo vou até aqui para vocês verem aqui ó que eu perdi duas partes mas mesmo assim rapaziada sem essas partes o vídeo ficou top então espero que vocês assistem o vídeo até o final deixa aquele like comente compartilha rapaziada deixa aquele like porque merece quase queimei meu celular para poder gravar esse vídeo para vocês então rapaziada rapaziada deixa aquele like aí ó me fortalece aí tá aqui frio tanto azulão ó eu vou soltar aqui o vídeo para vocês da campeão de hoje contigo tico valente ele tava um pouco frio no começo mas voltou quente então acompanha o vídeo aí que valeu a pena salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou levar aqui ó tico tico valente e um solto aqui rapaziada me disseram que aqui tem um solto que tava me ligar assim ó de galho na mão ou seja meu tipo de valente tá frio rapaziada ó pode ver que eu pode andar com passarinho já tem o que umas duas semanas ou mais que eu não mexo com esse passarinho e começou aqui chamar ó mas não tá quente não tá pronto pronto mas mesmo assim rapaziada já conheço passarinho dá para errar lá eu acho que não vai correr não Oi e aí você acha que corre passarinho assim ó ele tá chamando ó aí eu vou ver rapaziada mas só que vem chuva aí se pôr na cadeia para chegar lá olha o tempo aqui atrás é porque não dá para ver na gravação é mas tá nublado aí rapaziada vou ver se dá para gravar aí certo que o solto é assim ó você assim agora na mão e ele brigando eu vou levar lá o valente nem troquei de gaiola do jeito que ele tava peguei e vim embora porque ainda vou trabalhar hoje aí não posso perder tempo é e aí tá aqui ó tá chamando mas só que tá um passarinho parado e aí rapaziada vou esperar aqui um pouquinho ó debaixo dessa água começou a chover e é porque eu não mostro a minha gravação mas pode ver que tá mais cinzento aqui ó por trás de mim eu vou ver rapaziada, assistir olha lá como está o tico-tico está aqui está calado mas eu vou levar para os outros se aguentar, aguentou sim rapaziada, eu disse que o meu tico-tico derrama com medo aqui, vamos lhe pegar ela hoje está suja, pode ver que tem bem pouquinho cimento assim no chão e a maioria é mais casca não é todos os passarinhos que derramam o spotinho dele é assim esse aqui é o valente vou esperar rapaziada, assistir vou lá gravar para vocês e também rapaziada, não deixe um like deixa aquele like aí, fortalece o canal porque o like de vocês é muito importante bom rapaziada deixe um pouquinho, aí eu vou lá eita assim, começando a foguear está estimando bastante isso aqui é a diferença de um passarinho de campo ele pode estar frio, parado mas você começou a mexer e já mostra assim o resultado como ele está aqui batendo fogo quando chegar lá eu acho que já está quase pronto mas vou levar assim mesmo vermelho se encantar vou levar lá atrás a chuvinha ali dá para você ver chuvinha está na serra aí eu vou ver rapaziada ver se dá para gravar um vídeo top para vocês hoje e vai assim, só chamando bom rapaziada daqui ó começou a chover de novo já cheguei no canto do outro tico tico aí vou ver né o meu está aqui ó ele já escutou o outro aí deu uma paradinha mas mesmo assim vou levar lá não quero nem saber você viu que ele está chamando e parou um pouquinho ó esse é o solto cantando que está pegando a gravação e está cantando firme vamos ver se o valente vai representar aí rapaziada o sol está bem mansinho e não sai de cima se o valente fosse passado em fraco já tem corrido só que eu disse para vocês ele está frio mas não corre não pode deixar assim ó não tem que ficar nem aí ó às vezes quando ele dá uma fogueada dá umas brigadinhas boas e aí Amém. 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 Está aqui, rapaziada. Estou cantando bastante. O Valente teve que dar uma travadinha mais ele. Só que ele está frio e está parado. o passarinho está tudo molhado bom rapaziada vocês viram aí está aqui o solto bem mansinho o valente não corre para ele de jeito nenhum isso é ensina que o passarinho é muito bom muito forte mesmo ele tem um frio assim a parada não corre de jeito nenhum eu garanto pode levar aí rapaziada vou para casa que vou trabalhar ainda hoje eu estou no molhado mas está aqui vale a pena vou chamando aqui se eu abrisse por aqui ele ia cantar ligeirinho porque ele já deu umas brigadinhas boas mas só que eu vou me embora direto porque ainda vou trabalhar ainda hoje então rapaziada se vocês gostaram do vídeo gostaram de ver o Tico Tico solto deixa aquele like não esquece de deixar o like comenta compartilha se inscreve no canal ativo sininho bom rapaziada estou aqui voltando para casa que eu vou trabalhar ainda hoje ele está aqui chamando pode ver que o passarinho está frio que esse valente está aqui ele canta muito mas só que ele não está cantando aí mesmo ele brigando mal solto ele ainda não abriu canto está vendo aí para você ver esse passarinho está frio gelado mas não corre imagina o passarinho esse aqui pronto rapaziada esse passarinho aqui é top antigamente quando eu andava com ele quase todo dia esse passarinho cantava demais esse passarinho rapaziada que gosta de cantar esse passarinho é show mas só que eu parei mais de mexer com ele aí está assim só está cantando mais pela parte da manhã quando pega 10 horas 11 horas e diante ele já é fraco já não canta mais porque falta de manejo mas mesmo assim está aqui chamando dei uma brigadinha pouca mas brigou ó começou a querer abrir canto vocês viram que o solto não dava brecha ficar de cima direto para ele brigar e ele está voltando assim mas se eu for com a rapaziada três voltinhas com esse passarinho ele abre canto isso é normal aí ó começou a cantar mas podem ver que ele está cantando frio não está cantando alto está todo molhado e também rapaziada eu acho que ele não brigou mais e não foguei o melhor porque estava chovendo vocês viram aí está todo molhado aí aí a chuva também atrapalha é bom que vai ser um dia de sol aí vale a pena mas está aqui ó está voltando cantando quando eu penduro aí em casa vai cantar bastante e é isso aí ó manejar o passarinho que logo logo ele volta então rapaziada quem gostou do vídeo deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho valeu 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 Obrigado.